Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a solenidade de todos os santos. E o que é que a Igreja pretende celebrar com esta festa? Bom, primeiro seria interessante nós olharmos para o calendário. Você sabe que, na verdade, a festa de todos os santos é celebrada no dia 1º de novembro. Por quê? Porque essa é a data fixa. Só que, infelizmente, aqui no Brasil não é um feriado. Então, a Igreja do Brasil transfere do dia 1º de novembro, que este ano caiu na segunda-feira, para o domingo seguinte. Mas é interessante lembrar que a festa de todos os santos acontece no dia 1º de novembro, porque no dia 2 é o chamado dia de finados, ou seja, o dia de todos os fiéis defuntos. A Igreja, então, celebra, nesses dois dias, no dia 1º e no dia 2, os fiéis que já morreram, mas que já estão salvos. O primeiro tipo de salvo é aquele que já está no céu. É o que nós celebramos hoje, a festa de todos os santos, dia 1º de novembro. Aqueles que já estão na glória do céu. O segundo tipo de salvo são aqueles que estão no purgatório. Porque nós sabemos que os nossos irmãos que estão no purgatório estão salvos. Porque no purgatório só existe uma porta de saída. A porta de saída que vai dar no céu. Acontece, no entanto, que por imitação diabólica, por imitação demoníaca, algumas pessoas criaram uma terceira festa. No dia 31 de outubro, eles celebram a festa daqueles que foram condenados ao inferno. Então, no dia 31 de outubro, os que foram para o inferno. No dia 1º de novembro, os que foram para o céu. E no dia 2 de novembro, aqueles que ainda estão no purgatório. Para nós cristãos, no entanto, não existe nenhuma festa no dia 31 de outubro. O chamado dia das bruxas, Halloween, que seria a festa daqueles que foram condenados para o inferno. Embora não exista a festa, eu gostaria de lembrar essa verdade de fé. Nós não comemoramos a festa dos que foram para o inferno, porque sabemos que não existe nada para comemorar nessa história. É simplesmente uma tristeza muito grande. No entanto, nós sabemos que ir para o inferno é uma possibilidade. E saber que muitos dos nossos irmãos estão no céu é uma realidade que nos enche o coração de alegria. Por isso, a igreja proclama hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. As bem-aventuranças. A felicidade. Nós sabemos que Jesus veio nos trazer, nos levar para uma felicidade eterna, para uma felicidade junto de Deus. É este o nosso destino. É este o nosso caminho. É para isto que nós fomos criados. Ninguém foi criado para o inferno. O inferno é uma triste possibilidade. Por quê? Porque nós somos livres. Nós somos livres para rejeitar a Deus. Nós somos livres para ir para o caminho contrário de Deus. Nós somos livres para trair a amizade de Deus. Mas nós nos alegramos hoje com tantos irmãos e irmãs que usaram sua liberdade para algo extraordinário. Amar Deus. E como é que os santos amam a Deus? Eles amam a Deus como uma resposta. Sim, porque a característica principal do santo é saber que ele já é amado. É isto que joga uma luz imensa nas bem-aventuranças e no Evangelho que nós hoje proclamamos. Como é possível dizer, bem-aventurados os pobres em espírito? Só é possível dizer isto porque nós cremos que nós já fomos amados por Deus. Então vamos responder a Ele e isso já nos dá grande alegria. Não precisamos buscar riquezas aqui na terra. Não precisamos buscar felicidades e mendigar felicidades mundanas. Nós já sabemos que fomos amados. Isso já nos enche de felicidade e de alegria. Esta é a realidade que nós festejamos. Esta é a realidade de Deus para nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que esta festa de todos os santos encha o nosso coração. Encha o nosso coração da esperança de que se usarmos a liberdade para amar um dia, poderemos estar felizes, bem-aventurados com os nossos irmãos. Tchau, tchau. Tchau.